Gente, a dona de casa, Ana Lúcia Oliveira, ela tem uma neta com apenas 7 anos de idade, que eu já conheci, a Dayara. Ela nasceu com microcefalia e aí usa uma cadeira de rodas. Elas moram em Rio Largo e precisam vir para Maceió em busca de um acompanhamento médico. Isso é rotina. O problema é que o ônibus é o único transporte que elas duas têm, avó e neta. E até chegar aos destinos, elas enfrentam a falta de acessibilidade. O repórter Neto Mota acompanhou parte desse trajeto que elas fazem quase que diariamente. Dá só uma olhada nessa dificuldade. Às margens da Avenida Getúlio Vargas, no bairro da Serraria, a Ana Lúcia segue empurrando a cadeira de rodas, que leva a Dayara, que tem 7 anos de idade, até o hospital. Para poder chegar até a consulta da criança, que nasceu com microcefalia, a avó e neta saem da cidade de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, e enfrentam dois ônibus lotados logo nas primeiras horas da manhã. Eu saí do começo de Rio Largo, fui para o Pão Salgadinho. Do Pão Salgadinho eu peguei o ônibus, desci no farol, aí peguei outro no farol para vir para cá. E a saga continua depois do transporte coletivo. São 100 metros entre o ponto de ônibus e a unidade hospitalar. Os tantos obstáculos contam com calçadas de barro, lama e poeira. Neste trecho, a Ana anda pela pista, se arriscando entre os carros a caminho do destino final. A gente desce aqui no ponto, como você vê, é um ponto que não tem nenhum tempo de sensibilidade. Para a cadeira de rodas, para as pessoas normais, para um idoso. Então, assim, você vê a situação desse ponto de ônibus, e como eu vou para o hospital, que eu vou dar entrada com ela na emergência, eu tenho que ir na pista até chegar ao hospital, porque a gente não tem calçada nem de um lado nem do outro. Os direitos da Dayara e das demais crianças com deficiência são garantidos aqui no Brasil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre esses direitos está a garantia de acessibilidade, que pode permitir que a dona Ana Lúcia leve a neta dela para todos os serviços que ela precisar. Mas, infelizmente, não tem sido assim na rotina das duas. Eu queria um ponto mais próximo do hospital, já que, assim, a gente não tem calçadas para andar. E se eles não conseguirem, que pelo menos ajeitem os pontos de ônibus e as ruas, as calçadas, para que a gente tenha sensibilidade para chegar até o hospital. Porque eu já fui várias vezes aqui, as pessoas me criticaram muito na pista. Manda eu sair. Já fui derrubar a cadeira dela por duas vezes. Então, assim, é muito complicado. Então, eu espero que eles vejam a necessidade dos cadeirantes, não só da minha neta, dos idosos também. Olha, eu queria primeiro trazer a resposta que a gente conseguiu para essa reportagem e depois eu vou dar um recado aqui, tá? Vamos trazer primeiro a resposta. A gente procurou a Seminfra para saber sobre a acessibilidade nas ruas e ainda não tivemos retorno. Procuramos também o DMTT para saber se é possível a mudança lá do ponto de ônibus e também estamos aguardando uma resposta. Agora eu te pergunto, se não fosse a avó para passar por esse sacrifício diário de empurrar essa cadeira enquanto ela consegue, enquanto ela tem saúde para isso, como é que a Dayara ia se cuidar? Quem é que ia fazer isso? Porque a mãe dela não tem condições de fazer. Então, é a avó como uma guerreira que faz isso há muito tempo. Eu já fiz matéria com a dona Ana com o problema de fralda, que a menina recebia fralda com um tamanho muito maior do que o importante, o necessário para ela, e aí dá errado, porque acaba vazando a criança que já tem vários problemas de saúde, acaba ficando assada e por aí vai. É tanta luta, é tanta luta. Agora, será que a Secretaria de Saúde não poderia disponibilizar um carro, gente, para avaliar os casos de extrema necessidade, como essa senhora que sai com essa menina? O ônibus, muitas vezes, ela não consegue pegar o ônibus apropriado para subir com essa cadeira. Olha aqui as ruas. A gente já fez matéria, inclusive eu já fui lá fazer matéria sobre isso, que as calçadas também não são apropriadas, não tem acessibilidade para isso, para ela fazer esse trajeto com o mínimo de conforto, de autonomia, sem precisar pedir a ajuda de um de outro para subir, para descer. As calçadas são todas diferentes pela cidade, no comércio. Isso quando tem calçada. Quando tem calçada. Porque aqui, por exemplo, ela está andando pelo meio da rua, disputando espaço com carros. Quantas vezes a dona Ana já foi personagem aqui do nosso jornalismo, agora não tem um carro na Secretaria de Saúde que faça esse tipo de serviço para quem mais precisa? Deveria ter. Porque tantos políticos têm tantas regalias à sua disposição sem nem precisar, né, minha gente? Vamos combinar. Então, eu queria aqui também chamar um pouquinho da atenção para ver se não tem. Ah, Beatriz, não tem não. Mas será que dá para pensar nisso, hein, para o futuro, hein? 2024 está aí. Será que não dá para reservar uma fatia aí, hein, do orçamento da Prefeitura, para trazer um pouco mais de conforto para essas famílias que precisam, que ela não é a única, não. Mas, gente, olha a condição da Dayara. A Dayara é uma lutadora. Ela sofre muito, por vários motivos. É muita terapia, é muita resistência. E ela tem direito a viver com dignidade, como eu tenho, como você tem, como a avó dela tem. E esses direitos estão sendo negados. Se a participação da Prefeitura não é a única que tem que ser cobrada, mas também do governo, que isso seja providenciado. A nível de governo estadual também, por que não? Cadê, gente, os veículos? Cadê onde é que estão esses motoristas? Será que não dá para olhar com um pouco mais de atenção para o caso? Gente, é todo dia essa luta. A gente vai uma vez, passa um sacrifício desse, reclama, fica morta de cansada. Ela é todo dia. A Dayara é pesada, está com sete anos. Desde bebezinha ela faz isso. Direto. Então, eu queria pedir a sensibilidade dos governantes aí do município para ver se não tem como melhorar, dar uma condição de vida melhor para que a avó faça o trabalho dela. Ninguém está pedindo para vocês levarem a Dayara para terapia, não. É condições mínimas para que ela faça isso com o amor que só uma avó tem. E ela tem demais. Tem demais. Então, vamos ficar aqui no aguardo, né, para a mudança dessa situação, dessa realidade na vida dessa e de outras famílias que também deveriam ter direito a esse tipo de serviço, de benefício, que não é favor. Isso é política de saúde. E elas têm direito.